E aí meu povo, e aí gurizada, e aí galera que segue, que assiste, que tá com a gente aí Gurizada, hoje, dia 20, dia 20 de setembro, dia do gaúcho, hoje a praça lotada, feriado aqui no Rio Grande do Sul Então vamos mostrar pra vocês como é que tá a nossa praça hoje, como é que tá as apresentações Que tá boa demais, só cultura gaúcha, que hoje é o dia do gaúcho, feriadão, galera, gente boa demais Como é que tá a nossa cidade, como é que tá o centro, como é que tá a buvuca por hoje, como é que tá o movimento hoje E até barraca hoje, tem até umas barraquinhas aqui vendendo alguma coisa, vendendo verduras, pão caseiro Entendeu? A gente vai tá mostrando pra vocês aí um pouquinho de tudo hoje Cara, e hoje o movimento tá bom, feriadãozão aí, olha ali, ó Deixa eu ver, olha o trânsito, pessoal voltando de gramada ali, ó Tem umas barraquinhas aí, ó De pão caseiro, essas coisas assim, ó Então hoje o feriado, hoje a galera que tá passando por aí é pra levar um produto, tem até verduras, velho Verdura orgânica, pessoal das verduras aí E tá cheio hoje, hein Pra tirar foto, registrar o momento aí Verdurada hoje tá bom, hoje tá bem movimentado, hein Olha ali, ó As verduradas ali E o show tá rolando ali na praça ali Tá rolando um pouco de tudo Aqui tem o que o pessoal produz em casa, o pessoal produz na colônia, né Os aipim, esse queijo Esse queijo bem bonito Dali, ó Barracada ali, barraca pra ali Então hoje tem até barraquinha aqui pra você levar o produto pra casa hoje Hoje tá cheio, olha ali, ó E a praça tá cheia também Tá cheia, lotada Então o movimento tá bom hoje, hein Vamos já lá dar uma passadinha no meio do pessoal Pra ver como é que tá o movimento hoje Tem até uma boletinha ali, ó Pra alegrar a criançada Então tá cheio hoje Tá lotado Tá bom, hein Bom em florido, bom em florido Olha ali, ó Mas eu já tô perado com a bicicleta agora Feriado tem um pouquinho de tudo Tem um palhaço ali fazendo brincadeira Fazendo brincadeira pras criançadas ali Tem um pouquinho de tudo aqui, viu Ó o pessoal do salame ali As linguiçadas Então as barraquinhas hoje tá aproveitando pra vender Tirar o lucro, né O lucro da semana Porque tá movimentado O pessoal que vem de fora Os biscoitos aí natural Mas esses biscoitos são muito bons Eu sou fã desses Desses biscoitos É, sou muito fã O lucro tá variando de 15 a 17 reais ali Então o preço tá bom Os preços da Estilia também Varia de 9, 15, né Vamos entrar pelo meio da A rua coberta aqui pra nós ver o movimento das flores Evento de primavera E também Feriado, dia do gaúcho A gente já tinha passado por aqui Os bailão tá rolando aí Então rola uns bailão aí Olha aí, ó Olha que bonito Hoje o negócio tá Tinha mostrado pra vocês E mostrar aqui como é que tá o feriado E aí É suculentas aí, pessoal Tem muitas flores aí pra galera Muitas flores Feriadão Tá feriado hoje Feriado tá bom demais Galera das plantas aí Então a gente aproveitou pra ver Como é que tá o feriado hoje aqui Como é que tá Esse movimento Né, gurizada Como é que tá o movimento por aqui Tem um show ali Ao vivaz Com a galera que Apresenta Que curte o canal aí Com a galera que tá Com a gente ali, ó E aí Eu pedi os aqui no Marlosca De muito sucesso, né Tatiaca Pra quem conhece o Bairrão do Sul Corpo e aula Que chegou no Perigosa e vida É meu amigo É meu amigo, o Bairrão tá rolando A solta, gurizada Tá bom os Bairrão aqui Hoje o movimento tá bom A galera tá curtindo ali Show Ao vivo O pessoal senta Pra assistir Tá bom Tá bom o movimento por aqui E continua até Dia 25 Esse evento aqui na praça Começou dia 16 Vai até dia 25 Então Tem muita coisa pra acontecer aí Nesse evento aí E aqui assim Terminando um Começando o outro Terminando um Começa o outro Termina um Começa o outro Termina um Começa o outro Aqui tem uns bonsai Que tem até Amora já Já tem até Amora E aqui São uma parte coberta O pessoal Fizeram uma partezinha aqui Pros artesãs Pessoal do artesanato Pessoal da praça Da alimentação também Tá por aqui Então aqui é a parte do pessoal Do artesanato Aqui já fica uma praçazinha De alimentação Uma pequena praça De alimentação Tá onde o pessoal Para pra comer Tem a parte do chope Galera do chope ali Servindo chope E aqui é a nossa praça Bom demais Essa praçazinha aqui Pra relaxar Descansar um pouquinho Né Parecer um pouquinho Que é Bom demais Olha aqui Aqui é a nossa praça Praça das Forças Não acontece a maioria Dos eventos da cidade É E é onde está acontecendo Esse evento hoje Dia 20 Feriadão O labirinto ali Pro salto do mundo Abismado com o labirinto Todo mundo abismado Com o labirinto Todo mundo ali Tentando achar A saída e a entrada Do labirinto Onde vai É o meu pessoal Das abelhas ali Tem uma exposição De abelhas aqui Os casinhos ali São abelhas O pessoal aqui Dão palestra aqui Bota informação Sobre As abelhas também Os mel ali O pessoal ali Tá ali vendendo E dando aula Também Dando um pouquinho Tem um pessoal Que fica ali Teve um piquenique Esse final de semana Também É o domingo Teve até desfile Pede O pessoal Fica sentado Na grama Ali Com suas cadeiras Tem mais Casa de abelhas Tem ali Uma lojinha De artesanato E aqui O pessoal Fica sentado Aqui na grama Ali Um monte de casinha De abelhas Ali E aqui O pessoal Do artesanato Galera Do artesanato Você sabia Que é proibido De andar de bicicleta Na praça Mas a galera Aqui A criançada Tá tudo correndo De bicicleta Aqui É proibido De andar de bicicleta E skate Aqui na praça Entendeu Só a pé Então Fica a dica Pra galera Que for passar De bicicleta Pra quem não sabe É proibido Se um guarda Te parar Tem as placas Informativas Aqui Então já Fica de olho Nessa informação Aí O evento Tá rolando A solta Até o dia 25 Vai ter muita Coisa Pra acontecer É onde tem Essa muvuca Ali É um palhaço Que tá fazendo Aqueles balões Esses balões Ali Que as meninas Tão na mão Com as criançadas Olha o pessoal Tá aproveitando Aí pra Tirar esse feriadão Cara Pouca gente Trabalha No feriadão Aqui Pouca gente Pouca gente Você viu O som ali Pessoal Do show Ali Suzência Estourada Moço que é gaúcha Aí ao vivo Pra galera Pra galera Que acompanha Tá passando Aqui na praça Estamos no centro De Nova Petrópolis Pois é Curiosado Hoje é dia 20 Dia 20 do mês De setembro 2022 Pra vocês verem Como é que nós estamos Aí Praça cheia Teve dois anos Sem ter Dois anos Sem ter Esses eventos Por causa da Pandemia Se livramos Um pouco Da pandemia Se livramos Um pouco Da pandemia Então Isso já é uma Boa demais Pra você ver Pra você ver Como é que nós estamos Aqui Dezenove graus Nesse momento Dezenove graus Então Se livramos Da pandemia E a praça Tá sempre cheia Sempre Com atrações Os eventos A cidade Continua crescendo Continua Se desenvolver Na cidade De Nova Petrópolis Isso é muito bom Que a galera Que tá vindo Pra eles Vão Receber Muita coisa nova Porque cada dia Cresce uma coisa Cada dia Tem uma Cada dia Tem uma coisa nova Pra Pra cidade Então Os órgãos municipais Continuam trabalhando Pra deixar a cidade Mais atrativa Pra você Pra você Que vem De fora Então Gurizada Esse é Esse é Nosso vídeo Esse é mais Um videozinho Pra vocês Então Forte abraço Um abração Pra todos os gaúchos Pra todo o pessoal Do meu canal Feliz Feliz dia Dos gaúchos Pra todo mundo Aproveita Que agora Vai ser só Ano que vem Tá acabando já Então Até o próximo vídeo Se Deus quiser Não se esquece De deixar o like Não se esquece Não se esquece De deixar o like De deixar o comentário Deixa aquele like maroto Deixa aquele Comentáriozinho aí Que a gente vai estar Sempre atualizando Com vocês aí Essa casa vermelha Ali é uma casa de madeira Pra galera que pergunta Então Gurizada Forte abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Deixa aquele likezinho Deixa o comentário Se inscreve no canal Você que tá passando novo Se inscreve no canal aí Que só vai vir Coisas novas aí Valeu Gurizada Até a próxima Se Deus quiser Valeu Não se esquece Do like Não se esquece De se inscrever No canal E ativar o sininho De notificação também Tá Gurizada Valeu E até a próxima